Mas o grande amigo aqui, Simon Pitta, perguntou como estão fazendo com relação à integração dos times de Broadcast e TI, como se dá o compartilhamento da informação tendo em vista a dificuldade para quem nasceu do Broadcast encarar esse novo mundo. Então, esse profissional, enfim, não existe, ele tem que ser formado, tanto o cara de TI tem que entender vídeo, quanto o cara de Broadcast tem que entender TI. Como fica isso? Eu agradeço o espaço para poder falar um pouco disso, eu acho que é um, eu não sei os colegas que estão aqui, mas é um desafio diário, porque para a gente que veio da área de Broadcast, engenharia pura ali, e até a questão do... Falar que, obviamente, tem colegas que estão à frente de mim aí na carreira, mas eu particularmente tive a oportunidade de já iniciar no digital, mas a gente ainda, a nossa, acho que a grande maioria esmagadora das infraestruturas de TV no Brasil ainda são banda base, né? E por uma questão simples de custo-benefício. Eu acho que essa questão de equipe e do mix aí, na verdade, entre Broadcast e TI, na verdade, acho que isso já vem sendo falado há muito tempo pelas corporações, né? É óbvio que você ainda tem que dividir um pouco o joio do trigo, porque não dá para você querer que a tua equipe de sistemas de TV tenha skills de um profissional, de um especialista, por exemplo, em segurança da informação, que tenha conhecimentos em appliances de firewalls e cibersegurança, então não tem como, no fim do dia, acho que é um pouco a... Está um pouco ligado com a vocação de cada um, né? No sentido de que você vai ter coisas que você faz melhor do que outras, mas hoje se fala muito num... não hoje, mas já vem se falando há algum tempo na questão do profissional T-shaped, que eles falam, né? Que é o profissional em forma de T, então você, na perna do T ali, você vai ter o que você, de fato, é muito bom e sabe fazer perfeitamente bem e vai ser o cara que vai ser o papa naquilo ali, mas você vai ter no braço ali do T, na trave do T ali, você vai ter todas as áreas que você tem que minimamente conhecer para estar inserido no mercado de mídia e entretenimento, quando a gente está falando na área de tecnologia. E eu acho que o desafio, pelo menos, particularmente meu aqui é, hoje eu tenho profissionais na minha equipe que vieram de operações de televisão e tenho profissionais que vieram do mercado corporativo tradicional, inclusive de grandes companhias, por exemplo, do mercado do agronegócio. E esse cara não conhece, obviamente, muito a questão de uma operação de TV, mas conhece muito da questão de processos, então você vai mixando ali, né? Eu acho que até fazendo um ponto, puxando um pouco o ponto do que o Perrella trouxe, o Abraão trouxe, o Antônio, o Nelson e tudo mais em relação à questão de acervo, por exemplo, é um ponto particularmente nosso aqui, a gente, eu estou, tem várias frentes que a gente está trabalhando, mas é uma coisa que eu estou querendo, obviamente, agora entrar mais a fundo na questão da gestão do conteúdo, porque não basta só você ter um software demand, se você não tem um processo de gestão de conteúdo conciso e objetivo. E aí você começa, talvez, se você não tiver isso, e acho que todo mundo já passou por isso, provavelmente alguns, talvez, já até tenham resolvido essa questão, mas se é uma coisa que se você não estiver sempre olhando, você vai sofrer, que é a questão de duplicidade de conteúdo, gestão do conteúdo, propriamente dito, no quesito de você aproveitar o melhor do que você tem de infraestrutura, por uma questão de custo-benefício, até o que o Tiago trouxe da questão de enriquecimento de dados, né? Então, assim, hoje eu tenho um sistema de MAM, mas esse sistema de MAM não me dá nenhum report tão detalhado, porque os sistemas de MAM nunca tiveram essa questão de estar tão embarcado no que o digital faz, né? A questão da linearidade do conteúdo, talvez tenha trazido um pouco esse mindset das empresas de Broadcast, agora que as empresas estão, de fato, olhando para o não linear de verdade, em termos de dados, de informação. E eu acho que é isso, assim, então a gente vai estar cada vez mais dependente de profissionais de tecnologia para a área de desenvolvimento mesmo, de programação, porque eu acho que a inteligência está aí, a inteligência são essas pessoas que, assim, eu acho que os profissionais do futuro da área de tecnologia, de produção de conteúdo são esses caras, né? São os caras que vão conseguir otimizar e aproveitar o máximo que uma plataforma de cloud pública possa oferecer em relação à questão de microserviços, por exemplo, né? Então, esse é um dilema, né? Tá, beleza, eu vou jogar todo esse meu conteúdo para o... Ainda nessa questão do profissional, né? Eu vou jogar todo esse conteúdo meu agora do offline, eu não tenho mais um storage local aqui, não estou fazendo em mídia LTO, eu vou jogar isso para a nuvem, tá? Mas você tem depois o custo de retorno desse conteúdo, né? Porque o lance de você aportar esse conteúdo na nuvem, você vai pagar só o armazenamento, mas você tem um retorno desse conteúdo quando você precisar reutilizá-lo em alguma produção tua. E aí, assim, onde está essa informação, né? Do life cycle do conteúdo? Então, o momento que ele nasce, o momento que ele morre e a taxa de reuso desse conteúdo. Então, a gente começa a entrar numa questão, talvez, de inteligência, de informação mesmo, da operação das empresas, né? De produção de conteúdo, de radiodifusão, que é super importante. E aí, acho que são os profissionais que já estão embarcados no digital, né? Há bom tempo, e que acho que agora a gente tentar galgar, e aí, acho que função um pouco de nós aqui, acho que gestores também, é saber tirar o melhor de cada profissional, né? Então, poxa, eu tenho um cara aqui que eu vejo que ele conhece muito dessa parte de engenharia de televisão, de sistemas de TV, banda base, conteúdo, mas é um cara que talvez não tenha tanto conhecimento na parte de, por exemplo, de DevOps, que a gente está falando tanto aqui. Então, será que talvez valha a pena eu contratar um... Eu capacitar esse profissional para ele talvez ser o meu profissional do futuro, né? Que vai também estar olhando para a questão de dev, de criação, inclusive no intuito de gerar novos negócios, né? Porque eu acho que cada vez mais o mercado publicitário está mudando, quando a gente fala de televisão, independente se é TV aberta ou fechada. Então, a gente sabe que cada vez mais essa fatia de dinheiro, essa fatia do bolo está indo para as plataformas digitais. Eu acho que o OTT é uma grande oportunidade para a gente, e eu acho que a gente, como gestor, tem que estar olhando e acho que capacitando. Eu, particularmente, penso que é muito mais fácil você ensinar vídeo para um profissional de tecnologia da área de desenvolvimento e programação do que você pegar um cara de engenharia de TV e ensinar programação para ele, né? Particularmente é um pouco o que eu acho, assim, não vou dizer que é... Que eu acho que isso é uma verdade, até estou vendo aqui o Antônio dizer que não, mas, assim, é que eu acho que o mindset do cara que trabalhou com vídeo a vida inteira e teve inserido ali na questão do banda base e construiu a carreira dele e acendeu para uma questão de, às vezes, até para cargos de coordenação, de gestão mesmo, supervisão. É difícil esse cara voltar atrás e fazer esse caminho reverso, né? De aprender programação. Então, eu falo por causa própria, talvez eu não seja um bom exemplo. Eu, obviamente, fiz faculdade de engenharia, tive, como é que se diz? Ementas de programação nos meus estudos, mas nunca foi muito forte. É óbvio que eu sou um cara que estou me atualizando, estou sempre estudando e tudo mais, mas o que eu digo, assim, quando eu digo isso, é que eu acho que o conceito de vídeo, ele não mudou muito do que era, como que eu posso dizer, há 20 anos atrás. Vídeo vai ser vídeo, né? Então, beleza, a gente digitalizou. Então, hoje existem vários formatos, vários codecs, estamos falando de HD, 4K, 8K, 16K, mas, no fundo, no fundo, vídeo é vídeo, né? É croma, é luminância. Então, assim, no geral, o cara precisa entender o que é um conteúdo de vídeo, né? Agora, quando você pega um mercado de desenvolvimento, que, cara, a cada hora que passa, não sei lá, mas, sei lá, modo de dizer, a cada hora, mas a cada momento que passa, a quantidade de novas linguagens de programação que estão sendo inseridas, novas metodologias, frameworks, inclusive com essa questão da cloud potencializando isso. Então, assim, hoje você pode... Até teve uma outra pergunta que rolou aí na questão de containers, né? Então, hoje você não precisa levantar um servidor na nuvem para rodar uma aplicação. Hoje, todas as plataformas de cloud, elas disponibilizam serviços e containers onde você roda partes dessa aplicação e você conecta esses caras, né? Então, eu, particularmente, é um pouco a minha visão, assim, mas eu acho que a nossa missão como gestor, acima de tudo, é estar antenado no que está acontecendo no mercado, em relação a tudo que está rolando de tecnologia e estar em conversa contínua com a equipe, assim, tanto no intuito de, acho que, alinhar expectativas, né? De crescimento profissional, de desenvolvimento profissional e até com a empresa, né? De estratégia da empresa. Cara, o que é a empresa? O que que... Falando do meu caso aqui, o que vai ser a CNN daqui 3, 5, 10 anos, né? Então, e aí você está tentando sempre, acho que, potencializar esses profissionais que estão dentro da casa, mas também de olho nas mudanças que estão tendo, porque você vai ter que agregar cada vez mais gente. Mas eu, particularmente, acredito muito no modelo onde, ainda assim, teremos as divisões por questão de especialidade, mas eu acho que essas pessoas da área de tecnologia, do Broadcast, vamos colocar assim, acho que elas têm que ser multidisciplinares. Então, não dá para você só falar, ah, eu falo só de vídeo e daqui para frente eu não falo mais, né? Então, acho que você tem que entender de tudo um pouco, talvez especialista numa coisa, e acho que a nossa missão é essa. Acho que eu, particularmente, é o meu desafio aqui com a minha equipe. Fazer com que essas pessoas que não vieram do mercado de radiodifusão, de produção de conteúdo, entendam a questão de urgência e de como funciona todo um processo de tecnologia do nosso mercado e trazer o expertise desses, talvez, de coisas que a gente, do mercado de Broadcast, não tenha tanto approach, quando a gente vai para um mercado mais maduro, quando a gente fala, por exemplo, específico, tecnologia da informação ou até segurança da informação. Ah, acho que você falou exatamente o que eu também consigo identificar aqui na TV Cultura. O assédio do próprio mercado, não só da televisão, mas do mercado geral, em cima da área de TI, que a gente chama TI, mas está dentro da área de engenharia, mas essas pessoas trabalham na estrutura também de áudio e vídeo. Então, esse assédio é maior do que naquele engenheiro tradicional, que somos nós também, mas eu sou do engenheiro. Eu me lembro que na TV Globo, a gente chegou a fazer cursos de TV para disciplina de engenharia eletrônica, porque eles também não tinham muito conhecimento de televisão na época, enfim, não faz tanto tempo assim, mas de qualquer jeito, imagina aí uns 10, 15 anos atrás, havia necessidade de conhecimento de televisão para quem era engenheiro eletrônico. Hoje, eles necessitam muito mais do TI, conhecimento de informática. Eu acho até que a SET, com essa necessidade também de ter uma relação com a área acadêmica, precisa fazer um trabalho em que a gente consiga trazer conhecimento para quem é engenheiro eletrônico, que possa competir com quem é originário de TI. Eu tenho os dois profissionais que estão comigo aqui, Rodrigo e Damaso, eles são excelentes na área de áudio e vídeo, mas são originários do TI. Então, o que o senhor falou, eu também concordo, é mais fácil ensinar televisão para aquele TI do que o contrário. De qualquer forma, a gente tem que se preocupar com o futuro da nossa profissão, como é que a gente dá sequência. Eu me recordo, uma vez eu estive lá na França, no Canal 4, o Gene Ford, ele lá, e na época o CEO, o CTO, que tomou a iniciativa de fazer uma série de implantações, ele veio da área informática. O anterior, que era da área de engenharia e televisão, hoje é o erro normal, e ele acabou sendo substituído. Esse é um caminho, imagina que quem é engenheiro tem que se preocupar em continuar tendo conhecimento de informática, de TI, porque tudo é dado. Então, para quem trabalha na área de dados, de TI, absorver esse conhecimento na área de áudio e vídeo é muito mais simples, mais fácil. É o que acontece aqui na DB. Então, eu tenho mais dificuldade de conseguir pessoas que tenham conhecimento de TI do que de conhecimento de engenharia tradicional. Então, eu acho que nós, como, pelo menos, orientadores, com essa relação da SET com a área acadêmica, da USP, de Mackenzie, acho que tem que ter uma ação para que a gente não perca a nossa fonte de onde estão trazendo, onde está saindo o nosso futuro de engenheiros, gerentes e diretores, né, nos próximos anos. Posso dar uma comentada? Rafael, só colocando o nãozinho, é porque eu estava brincando aqui com a nossa idade, é que você estava colocando a gente meio fora aí, eu fiquei meio assim, não, mas é, complementando ao Nelson mesmo, e como eu falei para vocês lá no começo, o perfil realmente do nosso pessoal, da nossa engenharia, realmente está mudando, é, TI, a gente já começou com, não muito tempo atrás, vídeo servidores, vídeo servidores 10, 15 anos para trás, você já via que o seu técnico já era um perfil muito mais de TI, você tem que conhecer de rede, tem que conhecer toda a parte de infraestrutura, então, assim, realmente eu estava até brincando um pouquinho, pelo menos por causa dos meninos velhinhos aqui, está meio sentindo fora, mas como eu vejo, a gente tem que ter a cabeça aberta e está se provocando, está se renovando o tempo todo, então é isso que o meu time, eu provoco muito a gente, não existe mais espaço para aquele técnico que vai olhar um hardware isolado aqui em One Prime, se ele precisa, tem a necessidade, mas o futuro não está aqui não, o futuro está fora, realmente a gente tem que olhar para frente e está olhando para realmente todas essas oportunidades de implaud, de sistemas até virtualizados, para você começar um passo, aquele que tem um manuseio, uma virtualização, você já está com um passo também dentro de uma cloud, claro que os seus pontos específicos aí a se considerar, mas eu concordo com você, a cabeça é totalmente outra, para nós que somos, que nem o Nelson bem falou, engenheiros antigos, que incendiou eletrônico para fazer TV, que a gente tinha, eu sou da época também que carreguei, mexi em TK46, quadruplex, então só estou com a carinha meio nova, mas só lá de trás também, passei por todas essas fases, e ao tempo todo eu estou me provocando, e eu gosto de conversar com a molecada, e tantos desses projetos que eu citei, boa parte é de provocações que eles trazem, ela dá para a gente fazer isso, mostra, vamos lá, e você provoca, você incentiva, e aonde que a gente vai conseguir, essa conversa que a gente está tendo aqui é muito legal, porque isso aqui provoca nós todos, então eu concordo plenamente, brinquei um pouquinho, só quis falar mesmo, para você não ficar, foi só uma brincadeira mesmo, e agradeço, realmente a contribuição de vocês. Eu que agradeço, desculpa, eu achei que você estava falando a respeito dessa questão do vídeo para o TI, do TI para o vídeo, acho que só uma coisinha rápida, acho que é um mal, eu falo que é um mal, infelizmente, acho que de todo mundo que está aqui, que não existe hoje no Brasil formação de conteúdo para a área de tecnologia, então você não tem, eu particularmente, pode ser que eu esteja desatualizado também, se tiver, depois vocês me falem, mas eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás, eu não lembro, de alguma universidade, ou até curso técnico, você tem o Senac e tal, que ensina algumas coisas, mas é tudo muito mais voltado para a questão do conteúdo, da criação, e não da parte de tecnologia, da parte técnica, de tipo, o que é um vídeo, o que é um frame, o que é frame rate, bit rate, não existe isso, então eu lembro que na época quando eu fiz essa pesquisa, eu fiz uma pesquisa global, fiquei, acho que sei lá, umas 4 horas pesquisando, eu achei um curso de universidade no Canadá que tinha essa formação, assim, de produção de conteúdo mesmo, de engenharia de televisão, e... então assim, eu acho que todo mundo que está aqui, o vídeo, de uma certa forma, a gente aprendeu de uma forma empírica mesmo ali, cara, no dia a dia, vai quebrando cabeça, fazendo e tudo mais, e já a área de tecnologia da informação, já sempre, assim, em termos de aprendizado, muito mais profissionalizada, então, talvez, acho que isso até é um driver bom para a gente aqui, profissionais do mercado, aí, tipo, pensar em algo do tipo, porque tem muita, eu acho que é um mercado que não vai deixar de existir nunca, acho que o audiovisual vai deixar de existir nunca, porque eu acho que, no nosso país, acho que mais ainda, porque televisão faz parte da cultura brasileira, e eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, assim, em termos de produção de conteúdo, essa história do streaming chegando, e eu acho que, cara, é uma baita oportunidade de, sei lá, uma universidade do vídeo, aí, alguma coisa do tipo, porque eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de ter, talvez, eu sou um cara mais pragmático e metódico em algumas coisas, eu, às vezes, prefiro de ter um processo linear para aprendizado, ali, do que você tem que ficar caçando e tal, óbvio que o empírico também ajuda bastante, porque gera bastante insight, mas era isso, e obrigado aí de todo mundo das palavras aí. Eu queria aproveitar também, eu acho que, eu acho que, primeiro, parabenizar a pessoa que lançou essa pergunta, que eu acho que ela é uma pergunta fundamental, eu comentei de uma forma muito rasa, que em termos de pessoas, a gente ia ter que trabalhar a cultura e novas skills, é claro que ali eu trazia a colocação de uma forma muito rasa, mas essa pergunta nos permite aprofundar um pouco a reflexão, eu quero dizer aqui que eu concordo com todos, aí, como é que pode ser isso, um falou uma coisa, o outro falou um pouco diferente, mas como é que concordo com todos? Eu acho que, na evolução, no mundo da transformação, o mundo se apoia muito fortemente em três pilares, muito fortemente, pessoas, processos e tecnologia, e eu acho que olhar para isso, nós podemos olhar de diferentes formas, nós podemos olhar, pelo ponto de vista, mais tático, operacional, ou mais estratégico, né, o que eu quero dizer com isso? É, só para falar aqui, a nossa empresa, aqui, a Globo, resolveu, admitiu ser uma empresa, a MediaTek, ou seja, ela vê a evolução dela consolidando e conformando melhor, né, casando melhor, a evolução do que vai produzir em conteúdo, com o que vai produzir em tecnologia, porque ambos vão amparar evoluções tecnológicas. Olhando pelo ponto de vista mais estratégico, eu diria que a gente vai precisar fortemente avaliar os processos, né, avaliar todos os processos do nosso negócio, trabalhar com as pessoas em cima disso. E aí, o que que é o nosso negócio mais conhece? Nosso negócio mais trata? Soluções de mídia, de conteúdo. Então, daí, quais os profissionais que estão submersos nisso? Os profissionais que conhecem a cadeia de valor do nosso negócio? Mas todos são importantes, porque se esses que conhecem o negócio, e aí seriam os de áudio, vídeo e etc., e produção de conteúdo, eles não avaliarem os processos, refletirem sobre oportunidades, tratarem de novos caminhos e propuserem novas alternativas tecnológicas, nós não teremos resultado. Então, sob o meu ponto de vista, olhando pelo lado estratégico, todos serão importantes. A questão é que não dá para segmentar em containers, todos eles, alguns precisarão ser mais especialistas em um ponto ou em outro, mas nós precisaremos ter profissionais com múltiplos skills, sim, múltiplas competências, quanto mais competência, agregada ao conhecimento do negócio, para podermos evoluir. pelo lado um pouco mais tático operacional, qual é o profissional mais importante? É mais fácil ensinar vídeo a uma pessoa que tem o conhecimento de TI, ou é mais fácil ensinar TI ao profissional que tem conhecimento de vídeo? Eu tomo a liberdade de dizer que, uma vez que eu tenho um pouquinho mais de dois anos aqui, eu sempre me deliciei de entender que, sob o ponto de vista operacional ou, no máximo, tático, tecnologia precisa ser commodity para nos conduzir para frente. A tecnologia, ela não pode parar de evoluir e nós não podemos ficar imaginando que um profissional não possa evoluir para aquela tecnologia. senão, eu acho que a grande maioria dos que aqui estão presentes não estariam, não é verdade? Parariam lá atrás. Então, eu diria o seguinte, nós temos que nos deliciar com a grande oportunidade da evolução da tecnologia e, dentro do negócio que nós estamos inseridos, aproveitá-los de forma a transformar cada vez mais e criar novas oportunidades de negócio. Com isso, eu acho que a gente retira esse grande estigma de o que é mais fácil, o que é mais difícil. A tecnologia no Estrito Centro, ela deve ser commodity para a grande tecnologia estratégica nos nossos negócios. Esse é o meu ponto de vista. Tiago, quer encerrar aqui? Algum comentário? Vamos fechando, já estamos 36 minutos estourados aí. De forma muito rápida, eu sou engenheiro de computação, hoje, diretor da Bandeirantes, não esperava estar trabalhando dentro de um grupo de televisão, vim, tenho formação de desenvolvimento, trabalhei muito com automação industrial e comecei a trabalhar com automação de processos em televisão e, como o Rafael disse, formação em TV digital. E a TV digital agrega workflows e constrói fluxos que a gente consegue automatizar muitos processos. Isso tanto na parte de edição remota, produção e tudo mais, e aí veio a formação. Pego um grupo Bandeirantes e aí eu caí num grupo que tinha um acervo de quadruplexo, uma polegada, duas polegadas, uma terrível padronagem de um matique, que é escandaloso esse material pelo tempo de vida dele, mas olhando para isso, sendo obrigado a trabalhar com banda base, sendo obrigado a não ter uma formação e buscar o conteúdo e incorporar automação de processo e dizer que a topologia, a hierarquia organizacional da companhia era bastante segregada e a gente foi obrigado a miscigenar esses times, entender o que é mais forte de telecomunicações, entender o que é mais forte do grupo corporativo, criar essas áreas segmentadas corporativas, mas a TI hoje parte por uma gestão de engenharia e trabalha com foco não só em olhar para o mundo corporativo, mas a rede hoje e o que trafega dentro dela, áudio, banda base, virou Dante, a ES67, virou MAD, quando você vai para o vídeo, 2110, incorporação, com single link, banda base, mas o que a gente trabalha, a construção da VLAN, a topologia do Spine, IF, como que a gente vai gerir isso aqui, força todos os profissionais especialistas a ter o mínimo da miscigenação do conteúdo ao lado. Então, eu como engenheiro de computação, privo e trabalho com excelentes engenheiros elétricos do meu lado, faço a construção dessa equipe, tento galgar e invisto muito, às vezes, na troca da tecnologia para conseguir puxar quem está fora do time. Então, isso, vou evoluir no sistema do MAM? Vem para dentro, entra nesse barco, entende um pouco mais, porque às vezes você está com sistemas legados, na mão, que é complicado você mexer numa ferida, vamos reconstruir essa ferida de uma maneira de orquestrada. Então, só puxando, a convergência, ela é inerente do nosso meio. a gente sofre de um mercado cada vez mais de novos entrantes e se eu não tiver nesses novos entrantes com a nova tecnologia, uma cabeça nova e um modo de operacionalizar de uma forma que o custeio diminua, a gente não vai sobreviver. É por aí que a gente tem ido. Tá bom? Só para fazer esse complemento. A CIDADE NO BRASIL